Agora fodeu! Ela é mistério, desse jeito sério Isso aqui eu vou explicar pra vocês, gente, mas eu vou explicar uma vez só Vocês conhecem Rei do Gado? Então, eu sou o Rei do Mato Não é a primeira coisa a fazer a diferença de idade de trabalhar É um ano de prisão e o seu amor e carinho de sempre que possível Para a construção do estádio, tudo em sua opinião Do que a empresa, não tem como não, é a primeira coisa a fazer a diferença Tô lendo um comentário aqui que faz muito sentido Vai Pato, tirei os spells deles Eu errei, eu fui bater no Timo, fiz entrotendo do Timo Esse Gank foi um patrocínio, Rei do Mato Você deu um blue pro Timo, seu filho da puta Ué, cara, você não acompanhou o Gank, véi, você mereceu Cabelo, cabelo ele joga com a tela presa, véi, só fora Joga, mano Você não tá nem ligado, viado Doniço tapando o cu pra dar recal, tá ligado? Não, vamos, vamos, vamos Sai do filho do Timo, aí chega o Fizz, aí ele manda um caosão Assim, ô, cheguei Ah, brigado Tô louco Mata Aê Ah, eu vou morrer, paco Esse Gank Tato demais, véi Nós tamo flecho Eu morreu Para Timo, eu não te fiz nada, para Esse Dragon foi um oferecimento Meu pênis Rei do Mato Eu fui lá, matei o cara já, porra Espera aí Tô indo bot, hein Não, de parece ser ruim esse cara aqui, ele é feio Eles não tão aqui pra ver beleza, eles tão aqui pra ver habilidade Segura, Clementina Nossa, toma a snipada, Aliot Caralho, que desgraça Contigo, vai tomar no cu do ano que ele veio, véi Caralho, vai tomar no cu Mata, mata Solado, sai daqui Sai daqui Patrocínio Rei do Mato Chorar não, tá chorando Toma, é isso aqui que eu quero Iiiiiiihá Acho que depois que ele colocou o fogo dela, eu ia acontecer Jinx Sem F Jinx sem F, gente Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Nossa, Pat, você tá muito morto Filho da poupa Beitados Nossa, meu time destrói por quê? Porque eu gastei tudo que eles tinham Vai lá, bluid, 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 bluid Nossa, nossa, nossa Olha o logo Onde mata um, mata dois, vai Onde mata dois, mata o bode O Alistar flechou? Sou doidão, véi Foda-se Aqui é o Rei do Smite Rei do Smite Esse Smite foi o oferecimento É as músicas que eu lembro de um churrasco quando eu tinha oito anos, tá ligado Aquelas músicas que você não sabe o nome, mas você conhece, tá ligado Dá pezinho aqui, bluid Pezinho, dá pezinho É nóis Papai, quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein? Fala abaixo, meu filho Aquele é o Rock Bravo Nossa, e agora? Gente, tô com o buff do Rock Bravo, gente Me segura Me segura Caralho, Gustavo E dá um panhaque aí depressa Valeu Vai embora sem pagar a cachaça? Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo panhaque E a senhora aí? Gosta de flores? Ah, seu Rock, eu adoro flores Abanhar no seu enterro, dará muitas flores Olha lá, velho, olha lá, olha lá o Fizz, olha lá o Fizz, mata Eu também gosto, mas não tem... Ué, ali está ult, eu tô pra que sua ult, não te dá move speed Ah! Ah! Ô, logo, esse blood! Deixa pra mim, blood, você tá de build full Claro que tá Não, não tô não Tá sim Não, não tô não, velho Cê gosta de flores? Coloca então, Cowboys from Hell Que pantera o meu pau, rapaz Pantera, se eu quiser pantera, eu vou lá no Amazonas Pegam uma pelas garras Sou o Rock Brabo Pegam ela pelo bolso E o Taylon foi solado de novo Parece o Teopato, papai É, foi solado Mano, se eu pular em qualquer um, eu destruo, tá ligado? Só o bichão O problema é que os caras são covardes Eles não querem enfrentar o Rock Brabo, tá ligado? Doutrina, Liot Bate na torre que é melhor, né não? Olha esse Liot, Doutrina, Liot Eita, nóis Segura Segura o Doutrina, nóis, senhoras e senhores Nossa, Liot Doutrina, Doutrina Doutrina, Liot, The Great Caralho, se ele sai, não me dá pio Dá pio, pio, pio Nossa, ele está Pio, 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 pio Eu não vou lá sozinho, não, cara Eu sou homem, eu não sou louco Então, vô lá, vô lá pro Livre Vô lá pro Livre com o meu podrinho aqui Cadê? O podrinho da bala Tá doutrinado essa porra? Tá porra nenhuma, compadre Tá desmamado, ó G.A. Blood, sai O que você quer? Tô farmando aí Não, tudo bem Eu só vou assistir Eu só tô aí pra pegar XP Cês tão build full, gente Eu tô cima toda olhando só Não tem como olhar um farm desse e não farmar, cara Eu te conheço Seu desgraça Tem que ficar do lado de alguém que me defende, velho Eu não te defendo, não, mano Eu pulo no meio de 5 Eu também Aí a gente fica lá Eu sou rock bravo Pula os 3 e foda-se Deixa eu ir na frente Tô de hora O que que essa vaca tá fazendo aqui atrás? Vai, aliote Doutrina Doutrina que eu cansei desse jogo, velho Doutrina, aliote Doutrina, aliote Doutrina, aliote Doutrinados GG, jogão Faltrgh Tchau Rêmen Tchau Faltrgh Faltrgh